Tem uma voz tão doce, tão doce, tão doce, que eu acho que não há nada que a Nena cante que não soa maravilhosamente bem, não acham? Ela pode sentar sobre o que ela quiser, sobre as coisas mais desagradáveis do mundo que vai sempre soar bem. Portanto, Nena, e à tua frente tens uma letra... A canção é a tua, é As Portas do Sol. A letra é, vá, alternativa. Para provar que tudo na tua voz soa muito docinho. Trânsito infernal, em plena marginal, e eu a suar a frio. Ouvir a rádio a dar, e alguém a anunciar, o gás óleo subiu. Ter um lábio gritado, o cieiro danado que me apareceu. Ter de limpar bolsado, de um bebê mal criado, que nem é meu. Pessoas que dizem hades, comem como abades, sem engordar. Fazer uma zaragatoa, ser aquela pessoa que tem de usar spray, se o chulé virá. E o que mais virá... Podem cantar, se quiser, é o chulé. Só aí, mas é que pode. Não possuir garagem, ter acne selvagem, e ter de um lindo lindo. Fazer uma viagem, perder a viagem, gerar ao frio. Bater com o mindinho, ouvir o vizinho num chifrinho. Correio registrado, uma multa do carro, e é para mim. É para ti! Pessoas que dizem hades, comem como abades, sem engordar. Estúpidas! Fazer uma zaragatoa, ser aquela pessoa que tem de usar spray. Se o chulé virá, e o que mais virá... Bravo, belíssimo! Bravo, 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 bravo. Confirma-se, sou bem? Não parece tudo muito melhor. Assim, até a multa e tudo.